chat, eu tenho um vizinho que ele gosta muito de gritar no corredor ele grita com os cachorros, ele grita com o marido, ele grita com todo mundo ele grita com todo mundo Asuna Vamos lá então, o Lucas estava falando da mansão maromba que ele morava aí ele falou, a gente não podia voltar pra casa até que falhássemos de forma espetacular ou tivéssemos sucesso Eu sempre, sempre tentava fazer graça porque sempre dava mais views quando as coisas davam errado mas ainda era péssimo porque eu realmente precisava atuar, sabe? importunar as pessoas pra encontros de mentira, ser um idiota só pela piada tudo pra ser engraçado na frente das câmeras Você tá em outro dia Meu amigo, se você parou no dia lá que a Riona que o Lucas escreveu o e-mail dele pra eu dar pra Riona você perdeu mais de uma semana de jogo Você tá muito pra trás Vai ver o VOD Ainda que fosse tudo roteiro eu nunca gostei de fazer, pra ser honesto porque no final, aquilo me lembrava meu pai, entende? E eu ficava pensando será que a fruta nunca cai mesmo muito longe da árvore? Nossa, que triste Então a coisa era mesmo muito, muito, muito ruim Não foi fácil pra você É Em resumo, ser um produto é péssimo Fim Não posso discordar Eu realmente não posso discordar Desculpa, eu juro que não era sobre isso que eu queria conversar Tudo bem Eu acabei aprendendo muito essa noite Ah, eu só não queria tomar mais do seu tempo Só não quero tomar mais do seu tempo Então eu posso fazer uma pergunta direta? Claro Você teria interesse em participar do meu novo programa? Hum? Hã? Eu percebi que tava sendo um idiota no dia que nos conhecemos Eu meio que forcei minha opinião sobre a sua e tava basicamente sendo um imbecil Não levei em consideração seus esforços porque tava com uma inveja da sua determinação Já que é tudo que eu não tive Mas você conseguiu eventualmente, não? E trabalhou duro pra isso E quase me esqueci do motivo que me faz querer ficar querer fazer isso em primeiro lugar Eu sei que o fluxo Inventei muitas desculpas Tudo pra justificar meus ganhos Mas... A que preço? Hum... É por isso que venho tentando organizar um programa de talentos para aqueles que precisam de visibilidade Vai ser uma produção pequena E vai ser pago Mas vai ser pago, eu juro E não apenas com exposição Mas não vai ser muita coisa no início Porque eu não tenho tanto dinheiro assim disponível no momento Então... Hum... Espera Isso é um pouco repentino demais, não? Sem pressão Como o programa funciona Bem, eu ainda não me decidi 100% sobre o formato Mas... Idealmente seria primeiro uma entrevista Então eu gravaria você cantando Eu levo todo o equipamento Também faço edição e tudo mais Vai levar um certo tempo Pois eu ainda tenho o meu programa principal Mas eu também conheci minha jornada de vlogging Comecei minha jornada de vlogging sozinho Então eu posso garantir que o resultado vai ser de qualidade Que bonitinho Eu achei fofo O seu programa vai fracassar se eu for a primeira convidada Você sabe disso, não é? Se fracassar, então ele não merece existir mesmo Eu não me importo com os haters Você, sim E é por isso que eu não quero te pressionar Hum... Fala que sim Ah... Estou lisonjeada Mas não... Mas não Obrigada Ok Obrigada por pensar em mim, porém Obrigada por considerar a proposta Eu acho que eu preciso ir Ok Não tem nada a ver com o que você falou, ok? Foi só um timing ruim mesmo Sim, eu entendo Legal Eu espero que a gente possa se encontrar de novo Se você quiser E ai, vai E o na Talvez Yes Aceito Ele aceitou um talvez Obrigado pelo seu tempo também, Bagista Desculpa pelo tédio Não, que isso Sempre um prazer Legal Ok Eu realmente preciso ir Te vejo por aí Cuide-se Certo A gente se vê, Bagista Volta em breve Sempre que quiser Vamos E ai, Riona Eu acho que essa foi a noite que eu mais falei nos últimos dois anos Me alegra muito ouvir você falar isso Obrigada, Bagista Pelo que? Por me receber tão bem Eu sei que não sou uma pessoa tão fácil de lidar É sempre um prazer te receber aqui e os outros também Hum Acho melhor ir também Acho que Tenho muito pra Repensar Mas te vejo de novo em breve Eu vou estar aqui como sempre Vá pela sombra, Riona Boa noite Uh, que noite longa, hein Porra, já chega por hoje Tá maluco Eu espero que todo mundo fique bem Marraqueche Fresco e saudável Direto do Marrocos Chá verde com menta E mais alguma coisa, hein Foi um dia longo Porra, foi uma terça-feira Terça-feira é sempre terrível Mas chegou a quarta-feira Dia 27 de setembro de 2023 Que a gente tá um pouquinho no futuro Inauguração do Centro Cultural Golem Global Será em Butão Butão Protótipo do painel de células lunares Pronto para os primeiros testes Avatar A nova banda de metal progressivo élfico Chega ao topo das listas musicais americanas Tô louco, vamos lá Foi a primeira noite Eu joguei, tipo, uns sete dias ontem Então Tem ontem também Tem esse Se você não viu o voto de ontem Tem que ver Mas inauguração do Centro Cultural Golem Global Será em Butão Metal elf Bom, vamos ver Eu vou começar olhando o Zap O Lucas postou Você já ouviu uma história Que te anima tanto A seguir seus sonhos Porque te inspira a fazer algo? Aí a Rachel postou Estou tendo um dia mais de boa Porque se cuidar é importante Não se esqueçam de descansar bem De vez em quando, gente E uma fotinho dela Bonitinha fotinho dela Na frente do espelho Ofa Vou dar um like A Riona postou É... Horário normal Então hoje ela vai trabalhar normalmente E o Lucas Jantar com a minha equipe Olha os brother Tem um golem Um ogro Acho que são dois humanos O que é isso aqui? Esse pintinho aqui no meio O Toguro Aqui atrás 33 mil curtidas Cacete É isso Nossa, calma Vamos ver Todos os ingredientes Em boa quantidade E o tempo está bom Como que o tempo está bom? Está chovendo pra cacete Não tem nem gente Andando na calçada Parece que vai ser uma Boa noite Para ouvir histórias Deixa eu ver se tem coisa Na minha gaveta Não tem nada na minha gaveta Oi, gala Como você está? Ai, gente Ai Meus dois fofinhos Lindos Chuchus Bonitinhos Ai Nossa, eu vou sentar direito Oi, gente Boa noite, gala Ai, gente Que bom ver vocês Como que foi no hospital hoje, gala? Bem Oi, tudo bem Exceto que eu estava Um pouco cansado Por que você fez essa cara, Raide? Nossa Está tendo problemas Com as crianças de novo? Não Não é isso É só que Bem Para começar Minha fúria está me dando problemas Sua fúria? Já chegamos em lua cheia? Oh Não Mas às vezes Eu tenho sintomas pré-fúria Você está de TPM Nossa, deixa eu sentar direito Sintomas pré-fúria? Sim É comum em lobisomens Alguns dias antes da lua cheia Nossos corpos começam a se preparar para a fúria E isso altera o modo como reagimos a basicamente tudo Oh Ele está de TPF Que é pré-fúria, né? Os sintomas variam em cada um Mas podem afetar nossos músculos Nosso apetite Níveis de energia Pode nos dar dores de cabeça E muitas outras coisas Nada grave Mas incomoda É, isso não parece agradável Não Para ser honesto Não é bom Para mim Eu tenho sentido dores E estou mais cansado Que o de costume E um pouco mais rabugento também E o Hyde está olhando Meio estranho Tem alguma bebida que eu posso dar para você Para te ajudar com isso? Não encontrei uma Mas se tem alguém que pode criar algo É você, Bajista Ok Se um Galahad acalma a sua fúria Talvez funcione com a pré-fúria? Talvez Mas eu acho que precisa que seja mais relaxante Como uma Galahad, mas sem cafeína Talvez azul Ok Galahad, mas sem cafeína E azul Então vamos ver como é que faz o Galahad Galahad é chá, leite e gengibre Vamos colocar então chá azul, leite e gengibre Eu espero que chá azul não tenha cafeína Chá do Galahad Que bonitinho Tem o Lobinho Ivando E o... Que bonitinho Ficou muito fofinho Que amor Lambizame Tem um Lambizame Tá aqui Um chá Gala para você Você inventa esses nomes na hora, Bajista? Não Eu preciso investigar a alma da pessoa um pouquinho Inclusive você ficou mais meu amigo no Zap, mano? Veterano Trabalhando no hospital Que bonitinho essa fotinho do Galahad Bom, tá aí o chá do Galahad Pra adaptar a situação e por aí vai Isso faz parecer que você já sabe o que vamos pedir Ah! Chame do meu sexto sentido Certo Vamos ver qual é o gosto desse seu sexto sentido Uau! Isso é excelente! Exatamente o que eu precisava Eu fico muito feliz Você gostou E você, Raid? Tá bem? O que é que tem com essas olhadas longas, Raid? O que aconteceu entre vocês dois? Hã? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, Bajista Eu acho que é melhor falar logo Eu preciso da sua ajuda Da minha ajuda? Qual é? Não foi tão ruim Ai Não? Eu tava tão cansado hoje Que quase adormeci no trabalho Ah! Mas mais importante Não é bom pra você Se lamentando pelos cantos Emborrados Se recusando a procurar soluções Eu nunca vi você assim Eu tô preocupado Não há nada com o que se preocupar Você diz isso Mas então passa a noite inteira infeliz Nenhum conselho que eu dê É bom o suficiente E Raid Eu mal tô me aguentando Do jeito que eu tô Você já deveria saber Como eu me sinto Quando a fúria tá prestes a chegar Hum Ahn Eu acredito que vocês conseguiram Se ver ontem e conversar, então Pode apostar que sim Depois de sair daqui Eu fui pra casa E encontrei esse aqui Deitado no sofá Olhando pro teto Tão triste Que parecia que até a cor da sala Havia sido sugada E não é a primeira vez Inclusive É uma constante Ultimamente Por favor Me ajude a ajudá-lo Bagista Eu não aguento mais Nossa Como que eu vou te ajudar Cara? Que que eu vou fazer? Raid Você tá com depressão? Ah Tá bem A verdade é Que eu tô morrendo De tédio Ou estaria Se não fosse por essa coisa Da imortalidade Eu tenho quase 40 anos E nunca estive tão entediado Em toda a minha vida Pera Eu falo 40? Não era 400? Interessante Você costuma dar a entender Que você é muito mais velho Eu tenho 40 anos Em anos de vampiro Eu não vou dizer O que isso significa Em anos de outras espécies Caralho Você tem 40 anos Gostosão desse jeito Que isso? Você já viu sua foto No whatsapp? Porra Se você não viu Eu venho aqui Eu abro Tu não tem 40 anos Nem fudendo Bonitão Tá conservado Porra Ah Desculpa Gala Eu me perdi Concentre-se Bagista Desculpa É que ele é Né? Sabe? A intervenção primeiro Fofocas depois Desculpa Eu sou fofoqueira É Por que que você tá entendiado Raid? Meu emprego Como é que é? Meu emprego Ei Não precisa gritar Bem Eu também tô irritado Ok? Eu não sou exatamente Acostumada A ficar sentado Sem fazer nada Mas ser modelo Deixou de ser divertido Há eras Ah E você mencionou Alguma coisa assim Da última vez Que você veio aqui Mas você tá tentando Deixar de ser modelo Então? Hum Sim E tem alguma razão Específica pra isso? Tudo é tão Efêmero Quando eu comecei A trabalhar com isso As pessoas viam A moda De forma diferente Elas queriam Manter as roupas Por um tempo Então elas precisavam Ser elegantes Bem feitas E versáteis Algumas campanhas Que apareci Ficaram nos outdoors Por meses E eu sabia Que as roupas Durariam décadas De certa forma Parecia que eu tava Construindo um laço Com as pessoas Eu apoiava Algo que ficaria Em suas memórias afetivas Mas então As redes sociais Chegaram E tudo se tornou Dispensável As roupas É claro Mas os modelos Ainda mais Eu fotografo Uma campanha A marca faz a postagem Online E recebe atenção Por talvez Dez minutos Então outra campanha Surge E tudo é esquecido Você pisca E tudo acaba Não há laço Pra ser construído Ali Isso não tá mudando Porém com slow fashion Coisas assim É verdade As pessoas estão Se interessando Por roupas antigas Também Eu aprovo isso Mas a realidade Do meu emprego Permanece a mesma E os seus fãs Tantas pessoas Seguem você Você falou sobre isso Da última vez E minha resposta Continua a mesma Elas me seguem Porque me acham bonito Ser admirado é bom Mas não significa Um laço Elas me seguem Porque eu sou bonito Criam only fans Então gatão Você é bonitão Vai dar certo Você tá dizendo Que você gostaria De deixar uma marca Mais duradoura É isso? Tenho certeza Que uma foto Do chifre Talvez Seria bom Se eu fizesse algo De que as pessoas Se lembrariam Que se tornasse Parte das suas vidas De uma maneira Verdadeira Você sabe Que há pessoas Em sua vida De uma maneira Verdadeira Certo? Pessoas que sempre Se lembram de você? Oh O Gala Tava falando dele Não é a mesma coisa Talvez você Deva pensar a respeito Deva pensar a respeito Como a bebida Raid É Isso soa bem Faz algo que eu goste Qualquer coisa Que você tenha me visto Gostar recentemente Ou quando nos conhecemos Era Ai Era 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 alguma coisa Gengibre Gengibre Eu acho que era Hibisco Era hibisco Gengibre Gengibre Não era não? Qualquer coisa Que ele goste Na cama Que isso? Caralho O chat Mano Chat Pelo amor de Deus Era isso Que ele tinha gostado Eu não sei Eu queria servir Alguma coisa Diferente Pra ele Mas ele pediu Alguma coisa Que ele gostou Anteriormente Então acho que vai ser isso É isso então? Não tem vodka Né? Então mano Eu vou deixar assim Ai eu não olhei a receita Eu podia ter olhado No meu celularzinho Eu acho que é isso É zobo né? Eu acho que era isso Era hibisco Gengibre Gengibre Eu acho Aqui ó Você gostou disso bastante Tá Legal bajista E você perdeu Sua aposta Raid Aposta? Você apostou Contra mim? Quando o Raid Tava se afogando Em sua autopiedade Ontem Eu disse que Muitas pessoas Se importavam com ele E apostei que você Conseguiria preparar Uma bebida Que ele gostaria Mesmo sem instruções Então agora posso dizer Que eu tinha razão E Raid Me deve um jantar Nossa Eu pagaria Pra assistir o jantar De vocês de longe Quem que vai comer quem? O que? Qual a refeição? Em um local de minha escolha Gala Escolhe a sua casa Ah Você vai escolher aquela churrascaria horrível de novo Não vai? Você já sabe Já ganhou outras apostas no passado Gala? Vejamos O que você diz Raid? Ele ganhou cada uma das apostas Que já fizemos Como é que é? Você falou muito baixo Uau Pois é Eu tô prestes a comprar uma TV nova Com o dinheiro que economizo com comida Isso Esfrega na minha cara mesmo Lindos Lua Oi A Carol Gente A Carol chegou Olha a carinha da Carol Chat Eu tirei uma foto Eu mandei pra Carol ontem Eu falei Carol Eu tô jogando um joguinho Que tem você Ela falou Sim Coffee Talk Aí eu falei Você já jogou dois? Ela falou Não joguei Vou jogar Então a Carol Tá avisada Que ela tem que jogar Coffee Talk Olha a Carol A Carol A lua é a Carol É igual É igualzinha Mano Vamos lá É Ah Olá pessoal Oi Lua Olá Lua Noite atarefada Pelo que eu vejo Oi Lua Tá Cheinho já né Atarefada e animada Do jeito que a gente gosta Isso é bom E fico feliz que esteja aqui Hyde Eu queria me desculpar Pela outra noite Eu tava tão animada Em vê-lo Especialmente porque Eu já fazia um tempo Mas acabamos brigando Com o Bayliss Você já deve ter Já deve tá cansado Das nossas discussões Tudo bem Até que elas são divertidas De assistir Como são as coisas Entre vocês aliás Ah Eu vou pedir algo Antes de responder Tudo bem magista Claro O que você quer Eu passei o dia inteiro Falando em reuniões E apresentações Então eu tô com a garganta Doendo um pouco Algo que você Recomendaria pra isso Chá Gengibre e mel Definitivamente algo Com limão e mel Parece bom Então eu adoraria Uma bebida com limão e mel Por favor Tá Eu vou tentar Chá Limão e mel Sonho de uma noite De verão Caralho Eu acho que é isso Então Vai que é tua Um pouquinho de mel Pra acalmar E limão Pra acelerar Sua recuperação Lua Obrigada Bagista Ah isso tá ótimo Justo o que eu precisava Bom saber Minha companhia Tá tentando Conseguir um contrato Grande Então eu tenho Organizado reuniões Com todos Garantindo que tudo Ocorra de acordo Com o plano Isso parece Bastante difícil Sim Muitas responsabilidades E decisões Parte de mim E eu deveria E eu deveria gostar Delas Ele tá prestando Atenção E Ele tá prestando Atenção Não enviando Ideias aleatórias Eu deveria ser grata Ao fato de ele Tá tentando me agradar Mas ao invés disso Eu me irrito Eu começo a me sentir Culpada por me irritar O que me deixa Ainda mais irritada Não é o ideal Eu sei Hum Seria mais fácil Se sempre agíssemos Racionalmente Se apenas nos irritássemos Com as pessoas certas Pelas razões certas Mas as coisas Não são tão simples Não é mesmo? Isso é verdade Apesar de que Eu acho que seria útil Se você conseguisse Identificar o que Realmente te irrita Esse é o problema Eu não sei Primeiro eu achava Que eu tava cansada Ou preocupada As decisões Que preciso tomar No meu trabalho Estão pesando Sem dúvida alguma É difícil pra mim Precisar lidar Com a organização De coisas também Na minha vida pessoal Além disso A parte financeira Também é espinhosa Eu não quero que o Bey Gaste muito dinheiro Mas ele tem razão Envolver minha família Implica em outras questões Eu não sei bem Como evitar isso Porém Mas eu tô percebendo Que pode sequer Ser a razão principal Quanto mais links De locais e comidas Que ele me envia Mais tudo parece Errado pra mim Eu não me refiro Ao casamento Eu quero me casar Com o Bey Essa pausa Foi justamente Que eu pensei Nossa, será que ela Só não quer se casar Então? Mas aí ela me corrigiu Meio que instantaneamente Ela corrigiu O meu pensamento Já Porque dá a entender Que talvez Ela só não esteja Pronta pra se casar Né? Caralho O Hyde Já é um vampiro Vegano Há 10 anos E a lua? Amante da clara Luz da lua Acredita em viver Sem lutar Grande fã de arte Poesia Trabalho das nove Às dezessete Em uma empresa Indo a leituras De poesia E museus Nos fins de semana Extasiada Pela fruta proibida Que fruta proibida? Seu marido? Seu noivo? O Baileys É a fruta proibida? Ok A maçã A maçã do Baileys Né? Pera Tem uma notificação ainda É do Gala? Será? Não Ai Alguém postou alguma coisa Ai O Lucas postou Fala galera Qual é? Eu não me referi ao casamento Eu quero me casar com o Bey Mas como estamos organizando tudo Eu não sei Eu já fui a casamentos de amigos antes Estou sempre procurando imagens populares De casamentos na internet São sempre grandes festas Minimetricamente organizadas Por classe As famílias inteiras estão lá Amigos e colegas Eles alugam celeiros bonitos E contratam bandas Usam vestidos de designers E trajes sobre medida Eu costumava ver isso Pensar que era ótimo Que era o que eu queria Mas agora me parece cada vez mais Estranho Por que você não diz isso ao seu noivo? E se ele pensar que eu estou arrependida? Ou que eu estou questionando Sua capacidade de ajudar no orçamento? Hum Isso depende de como você vai falar, não? Sim, mas é um assunto difícil Nós já passamos por tanta coisa Você sabe Esse deveria ser nosso dia especial Uma maneira de celebrar nosso companheirismo Bey quer fazer isso E ele vai se sentir péssimo Se achar que eu não quero Ou se pensar que eu não confio nele Eu tenho certeza que você e seu elfo São feitos um pro outro Vocês sempre se preocupam demais Com o que os outros pensam Ao invés de trabalhar Em suas próprias vontades e necessidades Vocês sabem que essa é a parte mais importante Não sabem? Bem, sim Em geral eu entendo Mas como isso se aplica aqui? O que você acha que significa Honrar o companheirismo de vocês? Celebrar adequadamente pra começar? Certo E com quem você compartilha esse companheirismo? Eu acho que você o conhece O cara loiro Com olhos de filhotinho Certo Que bom que você se lembra disso Porque você tava fazendo parecer Que você tava num relacionamento Com seus amigos Que se casaram E os estranhos Que postaram fotos de casamento Na internet O Hyde falou tudo Eu queria fazer uma adenda Que bajista quer falar? Eu acho que o Hyde tem razão Você tá se preocupando demais Com a opinião dos outros E com o que os outros fazem E com o que os outros querem É o seu relacionamento Que vocês tão celebrando Por que tão preocupados Com os casamentos Das outras pessoas? Seu dia especial Precisa fazer sentido Pra vocês dois Seja de moletom Ou em um restaurante Fast food Se é isso que vocês gostam Assim vocês também Podem retirar O orçamento Da equação Um casamento mais simples Não é ruim Se vocês fizerem Que ele pareça ser De fato de vocês Hum Eu ainda quero Uma roupa bonita E comida decente Que bom Mas eu entendi Seu argumento É só que Minha família Pode ter certas Expectativas Eles falaram isso Abertamente? Não Então talvez Eles tenham Ou talvez você Só esteja imaginando isso A única maneira De descobrir É falando com eles Além disso O Bayles Também não tá prestes A se tornar parte Da sua família Você com certeza É a única família Que ele tem Eu não tô dizendo Pra desconvidar todos Ou brigar com eles Ou qualquer coisa parecida Mas você não deveria Colocar as necessidades Deles acima das suas Eu realmente Não deveria Não é? Você me deu o que pensar Obrigada Hyde O prazer é todo meu O prazer é meu De estar aqui Ouvindo tudo É impressionante Como você entra nos eixos Quando precisa Aconselhar alguém Hyde Talvez você Devesse se tornar Um terapeuta Nossa Você tava procurando Outro emprego Hyde Hum Hum Nossa Obrigado pelo voto De confiança Eu já disse uma vez Que poderia conciliar Casais Mas concordo Com tudo que deixaram Implícito É Eu não acho Que tem o tato Necessário Pra algo assim Você tá querendo Mudar de carreira Hyde Ele se cansou De ser modelo Acha que é muito efêmero Quer deixar uma marca Quer se divertir Apenas um resumo simples Ah Entendi Bem Alguma maneira De se De tornar a carreira De modelo divertida novamente Eu acho que não Na última vez que me diverti Foi há cerca de 20 anos Desculpa Como foi isso? Por que que você Olhou pra mim? Eu tava sendo Modelo de uma coleção De cápsulas De uma jovem designer E ela queria tirar Suas próprias fotos Ela conseguiu Um estúdio Levou as roupas Achou alguém Pra fazer a maquiagem E então ela colocou O filme Em uma câmera antiga Uma verdadeira relíquia Eu não vi uma daquelas Desde os anos 60 Meu avó Tem uma câmera Preta Uma antiga câmera Preta e prata Com duas lentes Era algo assim? Sim, exatamente assim Ela dizia que gostava Da maneira que capturava a luz E também por ser Uma experiência mais lenta Algo que fazia Com que nos conectássemos mais Primeiro eu não pensei Muito a respeito Então comecei a fazer O de sempre Posar, trocar Posar mais um pouco Mas algo parecia diferente Então eu percebi O que era Na maior parte do tempo Estávamos apenas conversando Ela só tirava uma foto A cada alguns minutos Se chegasse a isso Isso não é comum? Não A maior parte dos fotógrafos Tira dezenas de fotos De uma só vez Eu senti um pouco de pena dela Para ser honesto Eu achei que ela não sabia O que estava fazendo E que estava desperdiçando dinheiro Mas passamos um tempo ótimo E fizemos uma certa amizade Eu acho Porque no final Ela me deixou usar O que sobrou do filme Eu brinquei um pouco Fotografei algumas coisas aleatórias E fiz um retrato dela Então ela sugeriu Que eu a acompanhasse Até a sala escura Para ver como ela ia Revelar as fotos E como elas saiam Você sempre gostou De lugares escuros Nossas do ofício Mas as fotos Bem Elas eram lindas Primeiramente Eu realmente parecia Como Eu sabe Um eu que eu podia reconhecer Mas isso não foi Nem o que mais me marcou Foi o cuidado Com o qual ela revelava Cada foto Trabalhando cada imagem Nos banhos químicos Pendurando-as Deixando que secassem Era como observar Um ritual mágico E o retrato dela Ela se emocionou Um pouco Quando viu Disse que estava Acostumada a estar Do outro lado Da câmera E foi a primeira vez Que ela realmente gostou De um retrato Que haviam tirado dela Que bonita a história Ah Eu ando estranho Ultimamente Não sou muito De contar Esse tipo de história Ou de entrar Em monólogos Apenas esqueçam Chate Eu lembro de ontem Ele ter mencionado Vagamente Que Morreu Uma pessoa Que Uma pessoa Que ele gostava Tipo um amigo Alguma coisa assim Será que não é Essa pessoa Fiquei com isso Na cabeça Que ele até falou Quando você é vampiro As pessoas Vêm e vão E tal É normal Você se acostuma Será que não é isso Que ele está Que ele está triste A mina que tirou As fotos Talvez Ah não Era a amiga Que fazia o chá de zobo Mas será que a amiga Que fazia o chá de zobo Não era a amiga Das fotos Bom Enfim Não Eu achei a história Muito bonita E isso me deu Uma boa ideia Eu acho De outra carreira Para você Conte para nós Lula Seria um favor Para nós dois Fotógrafo Vai em frente Bem Talvez seja Porque vi muitas Recentemente Mas aparentemente Fotografias analógicas Estão com tudo Em fotos de casamento É como você disse Elas capturam A luz muito bem E é algo mais pessoal Mais lento Talvez você pudesse Tentar algo assim Quem eu? Não Outro vampiro Que está procurando Por outra área De atuação Eu acho que você Não está me entendendo Eu sei que ando estranhamente Sentimental Recentemente Mas também Não é para tanto Ir a um casamento Já me dá cáris Imagine ir a vários Por mês Ah Bem Esqueça então Não Não esqueça não Seria perfeito para você Vamos lá Hyde Eu sei que você gosta De bancar o dorão sarcástico Mas você é sentimental Você adora conversar Com as pessoas Você poderia solucionar Todos os dramas Das damas de honra E ainda oferecer Ofender os parentes Mas mais importante Você faria algo Que as pessoas Nunca se esqueceriam Elas olhariam Para suas fotos Por toda a vida Se isso não é Deixar uma marca Eu não sei o que é Caralho Você está assumindo Que elas Não se divorciariam Eu não sei Se esse é o melhor Assunto para a Lu Agora que está prestes A se casar Mas tudo bem Tudo bem Eu sei que alguns casamentos Acabam em divórcio Mas Isso não muda nada Não é? Se um casamento Durar apenas alguns meses Ou décadas Eles continuam sendo Um momento inesquecível Na vida de alguém Aquela carreira Na máfia Nunca me pareceu Tão atraente Meu Deus Ele é incorrigível Sim Eu estou caindo De sono Aqui na cadeira Então eu vou voltar Faça o que bem Entender seu vampiro De cabeça dura Só não fique fora Até muito tarde Ok? É Tudo bem Essa é minha deixa Também Preciso pensar em algumas coisas E talvez falar Obrigada novamente Raid E boa sorte Espero que sua próxima aventura Seja ótima Será? Boa noite Lua Boa noite Bagista Vejo vocês outra hora Boa noite Vocês dois Bonitinhos E aí Raid Eu e tu agora Qual que vai ser? Fala comigo Nós vamos nós outra vez Os últimos a sair De fato Notívagos Invetera Inveterados Eu não sei o que eu acabei de falar Mas eu falei isso aí Ô Raid Até passou um AD Depois que eu falei Notívagos Inveterados Aí eu vou deixar o chat Assistindo propagandinha Os que não estão assistindo propagandinha Oi Hi Barbie Eu não assisti o filme da Barbie ainda Eu só falei isso Porque eu recebi uma cartinha Recentemente Com um hi Barbie De um bagulho Que eu vou mostrar pra vocês em breve Sim Eu dei spoiler Sem querer Que eu recebi uns bagulho Bem em Barbiegirls.com.br Mano Eu dei um spoiler Sem querer Droga Não se atreva A Isa É Chate Eu tô com fome Eu vou pegar alguma coisa pra comer Se eu encontrar Não, eu não vou encontrar Não tem comida na minha casa Eu vou pedir uma comidinha Pera aí Eu vou pedir comida O que vocês comeriam Agora? Eu falei que te mandava canja Eu vou pedir comida, Isa Eu falei que não precisava da canja Eu vou pedir alguma coisa pra comer Eu tô com vontade de comer uma coisa meio porcaria Mas não muito porcaria Pizza não Um poke Eu posso colocar porcarias dentro de um poke E ele não vai ser tão porcaria Um poke é uma boa pedida na verdade Aquele lanche do restaurante do Outback Lanche do Outback Deixa eu ver Do que você tá falando O lanche da Barbie Pô, eu vi aquele molho rosa Eu fiquei meio preocupada com ele Um Subway Nossa, um Subway foi uma boa ideia Ah, eu sei que restaurante é esse, Isa Eu já comi Já comi nele Mas eu acho que eu vou de Outback, hein Eu vou comprar 30 centímetros de sanduba E aí eu tenho sanduba pra comer de madrugada Que eu não vou conseguir dormir cedo hoje Então calma lá Preciso de um sanduba de 30 centímetros Cadê o de 30 centímetros? Eu não quero um combo de 30 centímetros Porra Não, calma Tá muito caro isso Que isso? Puta que pariu Vamos ver quanto é que sai no combo Deixa eu ver Eu quero pão branco Com queijo suíço Olha o chat Calma, calma Três lanches? Nossa, calma lá então Pera aí Calma aí Então eu vou olhar o que você mandou, Isa Só um segundo, chat Eu tô pedindo a minha comida pro barista do iFood aqui Nossa, mas esse sanduba aqui é a cara do infarto, né Isa? Puta que pariu Não Eu vou pedir Não, calma lá Eu vou pedir o meu sandubinha Nossa senhora Não, eu não vou pagar 100 conto no sanduíche, né porra Não vai ser 100 conto, mas Mas tá meio caro É que eu quero muito de frango defumado com cream cheese, mano Cadê ele? Eu gosto muito do frango defumado com cream cheese É meu ponto fraco, cara Frango defumado com cream cheese O cabana é gostoso, viu Ferca? O cabana é gostoso Pão branco Queijo suíço Quero ele quente Eu quero com alface Com tomate Com pimentão Com cebola Eu quero com molho cebola agridoce Com molho chipotle Tá bom assim Bolando o valor dos 30 centímetros Nela Eu chuto 80 conto Não, calma Eu tenho cupom de desconto ainda É que são 30 centímetros Então são duas refeições Vamos ver Vamos ver o que vai rolar É, vou colocar Ah, um pouquinho de azeite é bom Um oréganozinho também E um mix de pimentas Acho que tá bom Eu acho que eu vou tirar o tomate E botar mais pimentão É, tira o tomate E põe mais cebola Na real Pronto Vamos ver o que eu tenho De cupom Nossa, os 50 conto Dois sanduba É uma morte Muito lenta Mano São 30 centímetros De sanduba Mas ainda assim É uma morte Muito lenta Puta que pariu, hein Não, esquece a coca Não, não vou comprar refrigerante Num lugar desse Custa 10 reais Uma coquinha Meu Deus Nem fudendo Quanto tempo de entrega? Ah, tá bom O tempo de entrega Tá, eu vou pedir Vou pedir Vou pedir Só porque eu tô Com muita vontade Mano Mano Ai, minhas costas É que eu tinha cupom Também em chat Aí foi É Eu já vou continuar Eu só vou pegar o interfone Pra deixar aqui do meu lado Porque daí Quando a comida chegar O interfone vai tocar Pera aí Ride, segura um pouco aí Pera aí Pronto Pedi minha comida Opa, Ride Dá-lhe Fala comigo Você não disse nada Sobre a ideia De me tornar Fotógrafo de casamento É ridículo, não é? Ah Não sou eu quem Precisa dizer isso Mas eu não chamaria De ridículo, não Parece que você Curtiu a experiência De uma fotografiazinha Analógica Pera aí Deixa eu só ver Uma coisa rapidinho Pera aí Rapidinho Certo Tá, só tava vendo Desculpa De estar confirmado Desculpa É, você gosta De estar perto das pessoas, né? Eu acho a ideia De fotografia Muito legal pra você Sim, de vez em quando Mas eu não sou romântico As pessoas se casam E acham que estão Dando o primeiro passo Pra eternidade Bem, eternidade Não existe Todos acabam se decepcionando De alguma forma Então quando menos se espera Ai, eu não quero soar Tão depressivo Caralho Viver pra sempre Realmente te deixou triste, hein? Não, mano Nem brinca com isso Então você não acredita no amor, Heidi? Só porque você vive Muito tempo? É claro que eu acredito Mas apenas de uma certa maneira Você pode escolher Você pode escolher continuar E estar ao lado de alguém Continuar apreciando sua companhia Você pode fazer isso por anos Com amigos, familiares, amantes Mas no fim de tudo Você ainda é só você Uma pessoa separada E elas continuam sendo elas Não existe essa coisa De união de almas Eu saberia Na única vez que tentei Não funcionou Mas você se arrepende De ter tentado? Não, acho que não Foi a confirmação De que casamentos E tudo mais Nunca servirão pra mim E é libertador Saber disso sobre mim mesmo Eu consegui o espaço Pra construir outros relacionamentos Que funcionam muito melhor Mas ao mesmo tempo Quando vejo pessoas Que realmente acreditam Pessoas que mergulham Sem pensar Dispostas a compartilhar Suas vidas tão de perto Ainda que pra maior parte delas Não venha a funcionar Há algo de belo nisso Como observar uma borboleta Voar muito próxima do fogo Ou uma flor se abrir Como se nunca fosse morrer Ele tá dando um sorrisinho De canto de boca E depois ele fala Que ele não é românticozinho Bem, nesse caso Eu chamo os queiminhas asas Mas ainda tô aqui E naquele dia Naquela hora Em que disse Que o coração De coração Que estaríamos juntos Para sempre Eu certamente Me senti vivo Se você sabe De tudo isso Então Você também deve saber Que é algo Que vale a pena celebrar E às vezes Vale a pena ajudar As outras pessoas A celebrarem isso Fazendo fotinhos De casamento Você gosta de um Erdil Eu tô cansado demais Pra tentar lutar Contra a sua lógica O que significa Que é hora de ir embora É claro Meu bom Antes E eu queria dizer Onde eu tô Porque eu não faço A mínima ideia Ele bebeu Ele bebeu Aqui ó Vai chegar aqui amanhã De ressaca Pedindo um cafezinho Oi, desculpa A maneira pela qual O tempo passa Pra mim É diferente da De todos que conheço Ainda bem que Gala É de uma espécie Que vive muito Mas mesmo assim Ele vai envelhecer Antes de mim Eventualmente O mundo vai mudar Centenas de vezes Tecnologias vão morrer Outras vão tomar seu lugar E eu vou me sentir Assim novamente Em um século Ou dois E lua e gala Não vão estar aqui Pra me aconselhar O mundo não vai esperar Por mim Mas você vai Não vai, bagista Eu não faço ideia De qual criatura mágica Eu sou, Raide Como que eu vou saber, Raide Eu não sei Se eu tenho três anos Ou mil e quinhentos, Raide Eu não sei, Raide Olha pra minha cara E me fala Quantos anos eu tenho Eu tenho uma cara De mil e quinhentos anos Eu tenho uma cara De Jesus Cristo Talvez Porque eu não sei, Raide Quem eu sou Bom, o Gala e a Lua Podem não estar por aí Mas eu vou estar, Raide Você é muito perspicaz, Raide Ei, você já me conhece Muito bem Nada mais justo Que eu te conhecer também Suponha que sim Bem, mal vejo a hora Disso acontecer De continuarmos nossa história É bom saber que Não importa quanto tempo passe Sempre haverá alguém Torcendo por mim aqui Eu agradeço pela confiança, Raide Eu vou me certificar De dar o devido valor a ela Eu sei que vai E por falar nisso Eu acho que eu vou atrás De algumas câmeras analógicas O que poderia dar errado De fato Espera aqui Alguém postou alguma coisa A Riona respondeu Lucas Você se perdeu? O mundo não vai esperar por você, Raide Mas alguns de nós vamos Mano, será que eu sou imortal? Chá azul Esse chá extremamente azul É conhecido por acabar com um estresse Cheio de antioxidantes Mano, eu quero muito saber Que criatura que eu sou Porque eu dou os cafés Para as pessoas E eu não cobro nada Pelos cafés Eu sou de uma cafeteria Pouco movimentada Que vão só algumas pessoas nela É... Eu não cobro o café Para ninguém É... Tipo assim Essa é a curiosidade da cafeteria Eu não cobro pelos cafés Eu não cobro dinheiro Só as pessoas irem lá E pedirem a bebida Que elas quiserem E eu poder servir elas É... É o que torna o Coffee Talk O que ele é Será que eu sou Deus? A teoria agora é de que tu é imortal E pode viajar no tempo Várias e várias vezes Talvez Nossa! Nossa! Essa aqui é minha silhuetinha Será? Se pá que é Bom, a gente é isso aqui Ok Análise Nova tecnologia de reconhecimento Mistura gnomos e anão E anões Eu ia falar anãos Anãos Usa no Senhor dos Anéis, né? Não rola, é assim? Agora eu já me perdi já Anãos é no Senhor dos Anéis, né? Porque você tá falando da raça dos anões Anãos Que são anãos Não anões São anãos Foda-se É... Conselho final é perguntado aos robôs E Burnout Elf Que é real Veja como evitar Bonitinho Ok Vamos começar o nosso novo dia Chat Antes de eu dar boa noite Eu já dei boa noite Foda-se Quem tá aí? Jorge Segura um momentinho A sua cara de preocupado Deixa eu ver Quais são as novidades do Zap A Rachel postou Uma garota sempre tem seus segredinhos A Myrton postou Acabei de passar quase duas horas Olhando os jogos de celular Na loja de apps A quantidade de jogos Que são só cópias É... Assustador É... E a Riona postou Nenhuma entrega hoje Amanhã eu retorno Vem pro bar! Pro café Vem pro café! Vem pro café... Desculpa A fotinho da Amanda Que bonitinha Bom, vamos lá Oi Jorge Oi Bagista Como é que você tá? Você tá com uma carinha tão preocupada Ihhh Hum Jorge Ah Desculpe Tô com a cabeça em outro lugar agora Não, tudo bem Você tá com um probleminha no trabalho? O que mais poderia ser? Eu tô aqui Se você precisar conversar Mas se você não quiser também Tá tudo bem Obrigado mesmo Tô bastante enrolado Bagista E o que que te aconteceu? Bem, fora os problemas Intermináveis do trabalho As coisas estão ficando Cada vez mais esquisitas E eu tô um pouco perdido Você tá falando das patrulhas Lá nos lugares esquisitos? Sim Eu analisei as filmagens das câmeras de segurança dos últimos dias Entendi E como foi? Sim e não O infravermelho capturou uma série de coisas borradas Elas correram, viraram esquina e desapareceram Pode ter sido qualquer coisa Ratos, gatos Mas nada se encaixa no que eu vi no local Os passos, sábias, gargalhadas Hehe Pensando melhor eram mais risadinhas Risadinhas? Eram fadas? Licântropos não dão risadinhas? Não daquele tamanho não Hehe Ainda que eu fizesse Isso não explicaria os passos Entendo Toma aí o segundo Que tão atualizando aqui o zap O Lucas mandou Vocês sabem por que os sátiros sempre acordam cedo? Pra tocar a corneta Porque o chifrinho dele parece uma corneta Sabe? É E agora? Eu tenho algumas ideias Mas são apenas teorias Em resumo, tô perdido Mas cê sabe, Bajista Eu tenho quebrado a cabeça Desde que Riona soltou aquela bomba das fadas Sabe? O que tem com elas? Parece fada É um termo geral pra muitos tipos de ser Qualquer coisa que não se encaixa Nas regras físicas conhecidas No momento de sua classificação Ah, não sabia disso Isso significa que as Banshees Já foram fadas? É Provavelmente Mas não mais É um processo contínuo Mas a lista tá diminuindo Na época Qualquer senciente Que fosse minimamente incompreensível Era considerado sim E isso inclui aparições Hmm Aparições? Sim Aparições como Fantasmas 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 Sei O que se quer dizer com sei? Sei Hein? Cê acha que eu tô brincando aqui? Eu não sei se eu tô te entendendo Jorge Qual é? Fantasmas 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 Não existe Não é? Que se eles existirem Eu só consigo pensar Naquela droga de árvore Agora A árvore Isso significa que ela é assombrada? Pode ser que ela seja o Jorge Não sei Jorge Mano, o Jorge tá ficando birutinha Não sei como você consegue falar disso Com tanta calma Bom, não sou eu que sou a pessoa Que tá patrulhando, né Por que eu vou me desesperar Eu já vi todo tipo de cliente aqui Até nos alienígena Alguns deles podem até ser de outro mundo Às vezes literalmente Tem razão Acho que quem tá sendo estranho aqui sou eu Não, que isso, não fale isso A gente tem nossos defeitos Isso é verdade Mas se não for te incomodar Eu posso saber por que você tem tanto medo de fantasma, Jorge? Nossa, não E essa é uma longa história Você quer uma bebidinha antes? Não é algo que eu queira falar Tá bem, não Imprensível Que susto Eu recebi uma notificação do iFood E eu achei que era pedido cancelado Não era, graças a Deus Mas que susto Ai Tudo que você precisa saber É que meu medo nunca foi causado por fantasma de verdade A sugestão da habilidade é um alvo muito poderoso, Batista Mas isso é tudo que quero compartilhar por enquanto Ok Obrigada então Por isso Sabe, é engraçado Meu avô adorava essas coisas Minha filha também Eles são como meus opostos Curiosos e fascinados pelo desconhecido Não que eu não seja Diga-se de passagem É só que o meu trabalho de policial Variáveis desconhecidas costumam ser problema Não, eu entendo Você precisa saber com o que você está lidando Você é policial Eles são o tipo de pessoa que pode ver coisa onde não tem nada E digo isso da melhor maneira possível Como aquela coisa do jardim zen Das pedras do Japão Eles entendem o que tem de zen ali Eu não Mas isso não me impede de pensar que é relaxante Sabe Ok Eu acho que você já quase compreende É Mas tenho certeza que ele e minha filha Poderiam passar horas conversando sobre o assunto Uma pena ele ter morrido antes dela nascer Nossa, eu sinto muito Não se preocupe Por falar nisso Bagista Você já viu meu isqueiro, certo? Não Você não perdeu de novo Eu diria que eu já conheço o seu isqueiro intimamente Sim Desculpe Ele era do meu avô Ele comprou pouco após o fim da guerra Foi pra comemorar a nova era que chegava Ele dizia De várias maneiras Ele foi mandado pra reserva por horas Por causa de um... Por honras Por honras Ele foi mandado pra reserva por honras Por causa de um ferimento grave na perna Do qual ele nunca se recuperaria Eita Na época ele vivia do outro lado da rua Em frente à antiga prefeitura Por razões óbvias ele não podia andar muito Então era um bom local pra ele Com suporte pra veteranos próximos e tudo mais Certo Agora sobre aquela rua Sabe meu avô gostava de conversar Nunca gostou de ficar sozinho Odiava o quarto sombrinho que vivia Então as vezes ele passava o tempo com os vendedores de rua Que ficavam na frente da casa dele Havia todo tipo de coisa lá Além de seus animais Tudo que você pode imaginar E é por isso que ele sabia as histórias mais malucas Ok? Entendi Boa noite quem tá indo dormir Pera você tá indo dormir às 8h40 da noite Bom descanso então Vou tomar uma aguinha e hidratar a garganta Porque a vozinha do Jorge ela é meio pá Sabe o nome daquela rua me veio a cabeça na noite passada Quer adivinhar qual é? Você quer dizer o nome da rua amaldiçoada lá? Rua Borne Uhum Ela não se chamava assim antes É por isso que a coisa toda não se encaixou antes Mas eu conferi os arquivos e tudo bate Cara isso significa que os vendedores de quem ele falava Eram as fadas? Bingo E sabe de outra coisa? Caralho o avô do Jorge era amigo das fadas Que vendia coisa na rua Ele comprou o isqueiro lá Coincidência Seu isqueiro é mágico realmente então Tem certeza de que é só uma coincidência? O que você quer dizer? Qual é? Não pode ser apenas coincidência, bajista Tudo se encaixa perfeitamente demais Quer saber? Você acha que você tá amaldiçoado com o seu isqueiro? Eita Pensa no que aconteceu até agora Foi minha equipe que descobriu os outros vandalismo Antes de jogarem o caso em cima de mim Então logo meu carro foi vandalizado De todos os outros Certo? E minha sorte começou a sumir A caneca quebrada O ventilador O gato preto Apenas um monte de coisa estranha Aconteceu na semana passada Entende? Certo Então uma coisa leva a outra Minha equipe foi escolhida pra liderar a investigação Fiquei encarregada do caso Eu Ainda tem a moça manchir sua cliente Informação que eu nunca teria imaginado Árvore morta O mercado de fada Informação que eu sequer me lembraria sozinho Certo? E agora nós sabemos o porquê Eu continuo perdendo meu isqueiro Certo? Você se arrepiou todo Como que tudo isso não tá conectado? Diga a você Tô colocando assim em ordem Desse jeito Tô te falando, Bagista Aquele lugar tá me chamando Esse caso foi feito pra mim Não Tranquilo Dá-lhe Mas eles escolheram o cara errado Eu sou péssimo em lidar com o fantasma Eles me fazem questionar tudo o que sei Entende? Mas eu sempre achei que você era ótimo em lidar com ambigüidades, Jorge Não com coisa sobrenatural Porque não sabemos exatamente o que é real que não é O que eles vão fazer? Vão nos machucar? Trazer má sorte? Boa sorte? Ou é verdade? Quem sabe? Talvez você devesse tirar um dia de folguinha Recuperar seu sono E tentar no dia seguinte Que tal? Hã? Como é? Nada Sabe? Outro cliente me indicou um documentário pra eu assistir Que é? O assunto era bebidas interessantes de todo o mundo É possível encontrar Das coisas mais mundanas As mais extremas, Jorge De confortos locais A coisas realmente especiais Eu fiquei pensando Que uma bebida especial Poderia te agradar É meio que uma bebida de proteção Feita com café, mel, limão E uma série de outros ingredientes Proteção contra o que exatamente? Contra o que, Jorge? Contra o seu cu que não é, né, porra? É proteção contra espíritos maléficos e má sorte, eu acho Talvez possa ajudar a acalmar sua mente um pouquinho Ah, atendi Uma bagista Ainda que toda situação seja assombrada Não deveria haver espírito maléfico Certo? Não sei Mas eu posso precisar do seu isqueiro Pra fazer esse chá Pra quê? Bom, a bebida precisa ser flambada Caralho, eu vou flambar a bebida Eu acho que o seu isqueiro pode dar aquele toque de magia que nós queremos Comparando com uma chama qualquer, pelo menos Rê O que você vai preparar pra mim? Né? Confio em você Aqui Caralho, eu vou flambar a bebida dele Zica O isqueiro do Jorge Mas daí vai ter que ir álcool, né? Pra eu flambar a bebida Deixa eu arrumar esse... Peraí Pra flambar a bebida tem que botar álcool, né, porra? Pronto Ele exala uma sensação curiosa, esse isqueiro Ok Ok, então prepare essa bebida mágica que você aprendeu O bagista Tá, a bebida mágica É uma bebida com... Café, mel, limão Café, mel, limão Como que eu uso o isqueiro? Tá bom Café, mel, limão Queimada Que maneiro E vou devolver o isqueiro pra ele, né? Ó, ficou muito zica, tá? Ó, ó Tá aí Moça Ai, Jorge Dá um segundinho, Jorge Meu subway tá chegando Mas eu... Dá tempo ainda da gente conversar sobre o drink Moça Bebida realmente brilha, hein? Ela é especial pra você, Jorge Você virou meu melhor amigo? Não Eu só ganhei um... Essa bebida galega enfeitiçada e alcoólica é conhecida por afastar maus agouros Dá uma olhada Bom, a bebida é especial pra você, Jorge Então não conta pra ninguém, tá? Entendido Aqui tá... Opa, cuidado Pega o seu isqueiro Nossa, bajista Isso aqui é mesmo especial Tem certeza que é seguro pra beber? Não sei Eu não faço ideia Mas eu me responsabilizo por qualquer coisa que aconteça Só tô sendo bobo, não é? Desculpa te incomodar com essas coisas, bajista Você até me fez beber essa bebida maluca pra me sentir melhor Não diz isso, a minha bebida é mágica Eu sempre fico feliz em te ajudar também Obrigado Cara Ao menos com os criminosos você pode lidar diretamente com eles, sabe? Não é o caso com a aparição Não com essa sua atitude Hã? Eita Tudo pode ser capturado com sangue, suor e lágrimas Quem é você? Na verdade, sangue não Não vou cometer esse erro novamente McQueen? Ah não, relâmpago marquinhos É você? Olá, Williams Já faz um tempo É você? A surpresa dessa semana não para Por que eu vou me sentar aí? Vocês conhecem meus mongos? Mais ou menos Mas era colega de brunch Cadê meu... Meu... Ai, cadê meu sanduíche? Não saiu ainda Colegas de brunch Colegas de brunch Eu sinto que eu preciso dizer Colegas de brunch Nesse mesmo tom sério Mas não gosto de falar disso Ainda me dá pesadelos Não me diga Eu não sabia se escaparíamos com vida Nós fomos os sortudos Sem dúvida Oxê, vocês estão falando do quê? Eu vou confiar na palavra de vocês Bom Porque eu não gosto de falar sobre o assunto O que traz-se aqui, detetive? Certamente não é o café Questões confidenciais da polícia Eu ainda não li o relatório Mas chega de falar de mim Fale-me sobre os seus problemas sobrenaturais É? Peraí, Jorge Tá Precisa capturar um fantasma? Ah Bom, capturar pode ser um pouco demais Tava falando com a bagista Só pra superar meu medo dessas coisas E de fantasmas Algo assim Tenho medo de coisas com aparência fantasmagórica Me assusto muito fácil Por exemplo, eu admito que fiquei um pouco assustado Com o que aconteceu na rua Borne outro dia Ah, eu me lembro Hehe Eu sei muito bem o medo de descontrolado Pode levar ao preconceito É por isso que sou absolutamente contra isso Até me dói admitir isso Às vezes, o caso mais difícil de solucionar somos nós mesmos Outras vezes são fantasmas Como você consegue, detetive? Seus casos, cara Eu já teria perdido todos meus cabelos se fosse você Eu tento não pensar muito a respeito E quando preciso, penso que ninguém mais os pegaria Ninguém mesmo Sim, faz sentido Hum Uma vez Uma vez que se supera o fato de que estão mortos Eles são como eu e você Veja Eu me lembro desse caso Em que estávamos investigando um apartamento assombrado O marido da mulher havia falecido recentemente Mas não queria ir embora Se é que me entende Um preguiçoso Não se tocava Então nós precisamos ir até lá E exorcizar o local Mas o marido percebeu tudo E se escondeu no porão Eu não vou entrar em muitos detalhes Mas é difícil tirar um fantasma de um porão ou de um sótão E é difícil vir meu sanduíche também Tudo uma questão de perspectiva Digo, eu entendo Aquela costumava ser sua casa Todas as coisas deles estão lá É difícil Eu entendo Então eu estou descendo as escadas lentamente Para tentar convencê-lo a sair Bem, começa a tocar uma música romântica E o local se ilumina com um projetor E ilusões sensoriais básicas Clássicos truques de fantasmas Então, antes que eu soubesse o que havia me acertado Eu estou sentado nessa roda de oleiro E ele está atrás de mim E... Espera Essa não é a história daquele filme de 1990? Ghost? Ah Talvez Nós tivemos uma noite de filme no trabalho E eu dormi antes de começar Caralho, eu achei que ele era a maior pica Exorcizava os bichos Ele estava descrevendo um roteiro de filme de terror Vai te tomar no cu, porra A história deve ter entrado no meu subconsciente Fascinante Chegou alguém? Ixi Olá, detetive Olá, pessoa que não conheço Você conseguiu terminar a sua tarefa importante? Sim, com certeza Dulei Eu estou vendo migalhas presas no seu rosto Isso é só chuva Uma chuva bem fermentada Você está comendo... Como é que é o nome? Rosquinha? Donut? Sua roupa está cheia de recheio Isso é sangue de um tiro que eu levei e já curou Você está literalmente segurando a nota da loja de rosquinhas Você faz por merecer seu salário, detetive Então, o que eu perdi? Estamos falando sobre acabar com o medo de fantasmas do Williams Olá Fantasmas? Sim Você tem medo também, Dulei? Não sei, nunca conheci nenhum Nós impedimos uma revolta de fantasmas Fantasmas não existem Assim, não é preciso ter medo deles, fácil Pronto, resolvido, eu acho Desculpe não ter ajudado muito É como você falou, eles são como nós Isso é uma boa coisa para se lembrar Exatamente Eles já estiveram vivos, como nós Contanto que não tentem lhe comer, possuir, assassinar violentamente Tudo vai ficar bem Muito reconfortante Apenas fale com eles Sinta sua cultura, ouça seus problemas E lamentos espectrais Trate-os como qualquer outra pessoa Opa, que meu sanduíche está vindo Veja o que se passa por dentro deles O que deve ser bastante fácil, já que eles são transparentes Eu achei que você não acreditava em fantasma Melhor não pensar demais do que ele disse Eu certamente não penso Haha, bem, obrigado pelo conselho Acho que vai ajudar Prazer é todo nosso Agora, Dudley Acho que é melhor lermos o relatório daquele caso E descobrir por que estamos aqui Eu já fiz isso A gente está aqui para prender a pessoa que dirige aquele táxi O quê? Ao invés de... Ao invés de levá-lo de volta para Seattle, sim Por quê? O motorista era um chupa-taxi O que é um chupa-taxi? Por que me lembra diretamente um chupa-cum? Ai Ok, ok, vamos nessa, Dudley Boa sorte, Jorge Obrigado, McQueen De verdade Você também, Dudley Tchau, cara Boa sorte com o seu programa de ratos Ou seja lá o que for Tchau, mestre do café Cuidem-se Começou um ad E eu estou indo pegar meu sanduíche E já volto Fechou? Volto em breve Estou indo pegar meu sanduba, porra Impossível ser um chupa-taxi E já volto em breve Tchau, tchau Tchau Tchau.